Oi pessoal, começando mais um vlog por aqui. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro. Ontem eu tava na correria pra finalizar um monte de pedidos, mas eu não consegui mostrar nada aqui pra vocês porque o correio fechou mais cedo, né, porque tinha jogo do Brasil. Então eu tive que acelerar tudo por aqui pra conseguir mandar em tempo. Mesmo assim, ficaram alguns pedidos que eu finalizei depois do horário que já tinha fechado e eu levei no correio agora pela manhã. E eu já tenho mais outra remessa de pedidos pra começar, que eu tenho que postar até sexta-feira. Então eu já vou ali fazer a impressão das capas, laminação e se der tempo ainda hoje eu quero fazer o empastamento também das capas pra já deixar na prensa e ir adiantando as benditas divisórias que tomam bastante tempo e depois também colocar os miolos pra impressão. Eu tenho 12 pedidos pra finalizar até sexta e só um que não é planner. Então bora trabalhar porque tem bastante coisa pra fazer por aqui. Música 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 Gente, sigo por aqui fazendo impressão de miolos. Alguns eu tô colocando no saquinho por causa do tempo, né? Tá chovendo bastante nesses últimos dias, então tá ficando o papel bem úmido. Aqui tem um miolinho tamanho mini de agenda. Esse é um arquivo lá do Estúdio G19 que eu comprei pra poder testar. Então é agenda infantil. Eu imprimi o miolo, vou montar a capa depois pra ver como que fica. Aqui também eu já fiz a laminação e o refilho de todas essas capas. E agora aqui eu também tenho o papelão cortado, então eu preciso montar tudo isso, fazer o empastamento, colocar a guarda e colocar na prensa. Tive algumas perdas aqui da laminação. Essas capas aqui ficaram com plumas e eu tive que reimprimir e laminar novamente. E pra variar, né, essas aqui embolaram lá dentro da plastificadora. E dessa vez, gente, não foi por falta de atenção, ó. Vocês podem ver que não tem nenhum espaço aqui entre as capas, ó. Tava tudo certinho, eu não deixei passar a BOPP pra dentro nem nada. Elas simplesmente começaram a embolar e foram embolando uma atrás da outra. E quando eu vi, já tinha três lá. Aí eu tive que desligar pra poder tirar. Então, essas aqui eu também tive que reimprimir, mas já tá tudo aqui certinho. Agora é só fazer o empastamento das capas mesmo. E aí O que é isso? 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 O que é isso?